Eu estou aqui fazendo um vídeo para vocês relacionado ao osciloscópio da Tecnomotor, que é o TM540-1. Esse osciloscópio é utilizado junto ao raster, ao raster 3, ao raster box e também ao raster 3S, que é o caso que a gente está fazendo aqui. Então, para utilizar é bem fácil, a conexão é simples, a caixinha. Então, detalhe, esse osciloscópio é dois canais e aqui o que eu estou fazendo? Eu coloquei os dois canais, um no sensor de fase e outro no sensor de rotação. E aqui na tela eu vou mostrar para vocês agora a medição do sinal de rotação. Percebe? O carro está funcionando e eu estou visualizando o sinal de rotação na tela do raster. E eu posso dar um pause nesse sinal para me avaliar aqui o que está acontecendo. Então, aqui eu estou vendo a falha dos dois dentes e também consigo avaliar sinal, desculpa, dente por dente, para ver se não tem nenhum dente quebrado ou se há o sinal de rotação ou não demonstrado no equipamento. Detalhe, esse osciloscópio você pode medir aqui os dois canais. Isso serve, por exemplo, para uma avaliação do sincronismo do motor. Para você usar também é bem prático e fácil, da mesma forma que você utiliza o seu raster. Então fica a dica, pessoal, onde você pode avaliar os sinais de vários sensores e sinais de atuadores pelo osciloscópio. Qualquer dúvida, entre em contato com o apoio técnico ou o representante da sua região. Um abraço e até a próxima, pessoal!